Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Antes de iniciar este vídeo, eu quero fazer um agradecimento aos telespectadores deste canal. Quero mandar um abraço para o meu amigo Alexandre, Helenilson e o Bob do Taxi, que é um colega aqui da comunidade que presta serviço de transporte às pessoas que o procuram. Beleza? Bom, este vídeo está sendo feito para a inscrita aqui, Ingrid Azevedo, e para aqueles também que têm dúvidas sobre o funcionamento do pirógrafo. Muitas vezes a pessoa compra um pirógrafo, coloca na tomada e o equipamento não funciona. E as pessoas às vezes têm dúvidas se o equipamento veio com defeito da loja ou outros motivos que ela não sabe como lidar, porque está iniciando nessa área da pirografia e conhecendo há pouco o equipamento. Então eu vou estar esclarecendo aqui uma pequena dúvida dessa inscrita e vou mostrar para vocês porque às vezes as pessoas ligam o pirógrafo e a canetinha não aquece. E às vezes até aquece, mas é muito pouco. Beleza? Então eu vou trazer a câmera mais próxima aqui do equipamento e vou mostrar o porquê disso. Bom, gente, eu já estou com o equipamento aqui ligado à tomada. Eu vou ligar aqui o pirógrafo. Está ligado. O botão de temperatura já está no máximo. E aqui, ó, ele está ligado. Então vamos esperar aqui e ver se ele vai ficar vermelho, né? Vamos começar logo por aqui o fator do porquê não está aquecendo a resistência. Bom, pelo tempo que eu estou aqui já era para estar bem vermelho, né? A resistência. Calor está tendo. Vamos ver aqui se vai riscar aqui. Eu peço desculpa porque eu estou só. Aí não tem ninguém para estar ali vendo se está focando ou não o vídeo. Bom, aqui está saindo um pouquinho, ó. Está riscando um pouquinho. A pergunta lá da Ingrid é que ele acendia pouco, mas não chegava a gravar direito na madeira, ok? O que pode estar acontecendo é o pirógrafo, né? Ou a caneta vir de fábrica com os parafusos ainda frouxos, ok? Aqui, ó, eu estou apertando este. Este é um dos fatores que pode estar ocorrendo. Aqui, ó, você vê que já apertei, ó, ficou bem vermelho, ó. Então tem aquecimento para caramba aqui. E nessa cor que a resistência está, com certeza vai queimar a madeira. Ou o MDF, ó, está vendo? Ó. Então a temperatura aqui está boa, o arame está bem preso. Então já pode ser trabalhada. Está vendo? Agora eu vou mostrar outra situação. Bom, pessoal, eu tirei aqui a resistência, né, da caneta para mostrar a vocês, ó. Não sei se está dando para vocês verem aí direito, ó, ok? Essa área todinha aqui, ela está começando a ficar escura, suja, oxidada, ok? Então, muitas vezes a resistência está boa ainda para uso. E às vezes não está funcionando direito devido também a sujeira ou oxidação que vai se acumulando aqui na parte que vai entrar em contato com os parafusos. Então, o que você pode estar fazendo? Usa uma lixa e limpa os contatos aqui, assim, ó. A parte onde vai pegar o parafuso, né? E também a parte que vai entrar em contato com essas duas pecinhas aqui. Essa do lado de cá e desse lado de cá, ok? Limpou aqui, ó. Você limpa direitinho. No momento que eu faço esse lixamento aqui, eu já estou abrindo espaço para um contato com mais qualidade, ok? Da resistência. Pronto, é um ato bem simples de fazer, ó. Não tem por que se preocupar. Pronto, está bem limpa, está brilhando aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Vou conectar. Tem uma maneira de se fazer isso, essas conexões aqui. Eu vou mostrar em outro vídeo, ok? Então, eu coloco aqui, ó. Eu verifico também se a ponta, as pontas do arame, está ultrapassando aqui essa parte do parafuso. Ele tem que estar passando aqui, ó. Não pode estar em cima, não. Senão, vai prender um lado, não prender o outro, ficar com mau contato, faz cano, ok? Então, eu vou colocar aqui a primeira parte, venho com a segunda. Entrou o suficiente. Eu estou vendo por aqui que ele passou e por aqui. Aí, eu venho agora com a chave de fenda. Apertei. Pronto, apertei o suficiente. Vou ligar aqui o equipamento. Já está no máximo. Já fumaçou porque houve uma limpeza. Pronto, está bem aquecido aqui, ó. Vamos fazer um teste. Deixa eu ver aqui se dá para vocês verem aqui, ó. Está bem bacana, ó. Ok? Deixa eu ver outra coisa aqui. Pronto, a ponta está bem limpa, bem conectada. E se ela estiver assim, o equipamento vai funcionar legal, tá bom? Espero que vocês tenham aí prestado atenção. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero também que a Ingrid Azevedo tenha entendido aqui, né? Qualquer coisa é só entrar em contato aqui pelo canal e fazer sua pergunta, tá bom? Quero fazer um convite a você que chegou agora aqui pelo canal. Se gostou desse conteúdo, olhe também os outros vídeos que falam de marcenaria, artesanatos. E se gostar, se inscreva no canal. Compartilhe também com seus amigos que gostam da pirografia, do artesanato, tá bom? Deixe seu like, não se esqueça. No próximo conteúdo eu vou estar mostrando aqui os arames que eu uso para fazer minhas resistências. É isso aí, um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos.